Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão Sinto o céu se abrir e uma luz a me atingir Esfriando minha cabeça, esquentando meu coração Senhor, graças e louvores sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor, na alegria e no sofrimento E sem meio à tribulação eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas com tua luz Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, chego muitas vezes em tua casa, meu Senhor Triste e abatido, precisando de amor Mas depois da comunhão, tua casa é meu coração Então sinto o céu dentro de mim Não comungo porque mereço Isso eu sei, ó meu Senhor Comungo, pois preciso de ti Quando faltei à missa Eu fugia de mim e de ti Mas agora eu voltei Por favor, aceita-me Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, rosto divino do homem Jesus, rosto humano de Deus Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, fonte de misericórdia que jorra do templo Jesus, o Filho da Rainha Jesus, o Filho da Rainha Jesus, fonte de misericórdia Jesus, rosto divino do homem Jesus, fonte de misericórdia que jorra do em T Chickens Jesus, rosto humano de Deus Deus